Vem Brandt, eu sou mais um Everton Brandt, bateu, confia com a Alemanha Tá aí o filho do Mazinho, peca em outro, Mazinho, vem, vem, vem com ele, Mazinho, Rafinha faz Aí sude o Everton, sude, incha a rede, coloca mais uma vez a Alemanha à frente Luan com o pé direito, tem baratinha, Luan, pro gol, pro gol, pro gol Autorizado, o Everton vai pra barra, se consagra, garoto É fazer e comemorar o Morinete do Neymar, desafoga o povo brasileiro, autorizado, o Neymar com o pé direito Paradinha, Neymar, pro gol, acabamos, é o gol, fim do jejum O Brasil é campeão, Morinete, e com o filho do Político Europeu